Olá, boa tarde. A semana começa com sol e forte calor em Santa Catarina. Isso porque continuamos sob influência de uma massa de ar seco e quente que impede o avanço dessas nuvens carregadas que estão no Rio Grande do Sul e nos países vizinhos. Por isso, hoje vamos ter mais um dia de sol com temperaturas acima dos 30 graus em todas as regiões. Olha só, máxima de 32 graus no oeste, 35 no vale do Itajaí e 36 no litoral sul. Temperaturas bem elevadas para essa época do ano. E devido ao calor, no fim do dia há uma pequena chance de chuva isolada no litoral sul. E amanhã vamos ter mais um dia ensolarado e com temperaturas elevadas. A máxima em Blumenau deve ser de 34 graus, 35 em Chapecó e 36 em Criciúma. A previsão é que o tempo mude a partir de quinta-feira. Mas para quem espera pelo friozinho do outono, tem que aguardar mais um pouco. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo aqui no SBT Meio Dia. Uma boa semana a todos.